Boa tarde, meus queridos alunos. Então, já que vocês estão com dificuldade na distribuição eletrônica, eu decidi fazer um vídeo aí para tentar ajudar vocês, tá? Então, primeiro aqui a gente tem aquela tabela que eu fiz na sala com vocês, e aqui a gente tem uma representação do núcleo, do átomo e os níveis, tá? Então, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, 5, 6 e 7, com as mesmas cores daqui, tá? E aí eu fiz aquela tabela com as setinhas. Então, primeira coisa que vocês têm que entender, número do nível e os subníveis, tá? Subnível S, ele vai ter em todos os níveis, subnível P, só não tem no primeiro, aí depois acrescenta o D e o F, tá? Os números aqui em cima, os números, como se fosse o expoente, é a quantidade máxima que cada nível pode suportar, desculpa, cada subnível. Então, o subnível S, em todas, pode suportar até 2 elétrons. Subnível P até 6, subnível D até 10 e subnível F até 14, tá? Então, não quer dizer necessariamente que você vai ter que completar com esses números. elétrons. Você vai sempre ter em mente atingir a quantidade de elétrons que o átomo tem. E aí você vai completando até formar a quantidade de elétrons que você tem. O mais importante é você sempre seguir a ordem da seta, tá? Então, vai haver casos onde você vai começar a encher, por exemplo, o nível 4 sem ter completado o nível 3, porque da setinha você sai do P6 e vai para o S2, sem encher o D10, tá? Então, por mais que você não tenha completado o nível 3 ainda, você já inicia o nível 4. Então, eu separei alguns exemplos aqui para a gente fazer, que vão tentar ilustrar aí como que a gente faz distribuição eletrônica. O primeiro cara que eu vou pegar é o Lítio, que é o Li, e ele tem 3 elétrons. Ou seja, no estado natural, se ele tem 3 elétrons, quer dizer também que ele tem 3 prótons, né? Então, o nível 1, S2 vai estar completo, porque eu só coloquei 2 elétrons, falta mais um ainda. Então, a primeira setinha aqui, ó, já foi. Vou para a segunda setinha. Não vou poder encher o nível 2, S2, por quê? Porque se eu somar 2 elétrons com 1 elétron, eu já tenho 3. Então, fechou a minha distribuição eletrônica do Lítio. 3 elétrons. Então, qual é a distribuição dele? 1, S2, 2, S1. Acabou do Lítio. Tá? Então, do Lítio bem tranquilo aí. O próximo que eu separei é o flúor, tá? O flúor, no estado natural, ele tem 9 prótons, o que significa que ele tem também 9 elétrons. Então, vamos lá. Primeira setinha. Posso encher com 2? Posso encher com 2. Posso encher com mais 2? Posso encher com mais 2. Acabei a segunda setinha. Terceira setinha. Posso encher com 6? A primeira parte da terceira setinha aqui é o P6. Não, não posso encher com 6. Eu posso encher só com quanto? Opa, com 5, perdão, aqui. Com 5. Por que com 5? 2 mais 2, 4. Mais 5, 9. Então, eu completei 9 elétrons. Qual que é a ideia, então? A ideia é você seguindo a seta e preenchendo a quantidade de elétrons até bater o número de elétrons que tem o seu átomo. Vamos subir um pouco. Vamos colocar aqui 37 elétrons, tá? 37 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, posso colocar 2 elétrons. Posso colocar mais 2 elétrons? Posso. Posso colocar mais 6 elétrons? Posso. Perceba aqui que eu estou colocando os números em todos, tá? 2s2, 2p6. Não precisa, tá? Se você for fazer em linha, você pode só deixar 2s2 e aqui suprimir esse 2. É por costume eu vou colocando 2 em todos, tá? Mas não precisa. Então, ó, vim aqui para a terceira setinha, pus o P6. Seguindo a terceira setinha, eu vou lá para o 3s2. 3s2. Para a próxima setinha, 3p6. Aí perceba aqui, ó, que eu não vou completar o nível 3. Eu não vou para o 3d10. Eu vou para o 4s2, porque, ó, a seta onde está mandando eu vir, ó. Então, 4s2. Vamos ver quantos deram até agora? 2, 4, 6, 8. 8 com 12, 20. Tem bastante ainda. Então, ó, eu estou aqui, né? No 4s2. Terminei essa seta. Vamos começar aqui essa setinha. 3d10. Eu estava com 20, agora eu estou com 30, né? Então, aqui, ó, no 3d10. Venho seguindo a seta e eu vou para o 4p6. Estava com 30, agora eu estou com 36. Não vou para o 4d10, ó. Sigo a seta e vou para onde? Para o 5s2. Só que eu não vou colocar 2, porque se eu colocar 2, eu teria 38 elétrons. Eu vou colocar um só. Então, vamos conferir aqui. 2, 4, 6, 8. 8 com 18, eu tenho 26. 26 com 10, 36. 36 com 1, 37 elétrons, que é a quantidade que eu tenho. Então, essa seria a distribuição eletrônica. 37 elétrons, tá? Vamos pegar mais um aqui. Com 54 elétrons. O que eu vou fazer aqui? Se eu sei que até aqui, ó, eu tenho 37, eu já vou fazer direto, tá? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Agora, eu vou por S2, né? Porque colocando S2 aqui, eu vou ter o quanto, ó, 38, né? 1 a mais 38. Beleza, então estamos no nível 5, subnível S2, 38 elétrons. Vamos agora para que seta, ó? Terminamos essa seta, vamos para essa. 4 do d10. Estávamos com 38, agora estamos com 48. Depois, a gente baixa, acerta para o 5p6. Estávamos com 48, 48 com 6, 54. Continua a reta aqui, p6, 6s2. Deixa eu conferir aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 com 12, 24. Com 12, 36. Com 10, 46. Com 10, 56. Opa, passou. Então, eu não preciso desse cara aqui, ó. Tá? Eu paro aonde? No 5p6. Tá? Está bem embaixo da câmera aqui, deixa eu centralizar, né? Tá?